Na última sexta-feira, na Câmara Municipal de Unaí, foi realizada a cerimônia de posse da diretoria do AB Triênio 2013-2015. O evento contou com presenças importantes do meio jurídico, vários advogados de Unaí e convidados. Teve também a presença do conselheiro federal do AB, doutor Mário Quintão, que falou do grande objetivo da noite. A noite de hoje, a noite festiva, em nome do presidente do Conselho Seccional do AB de Minas, o professor Luiz Cláudio Chaves, estamos aqui para impulsar a nova diretoria da subsessão de Unaí. Importante esse momento? É, está sempre importante, né? O contato com os advogados, principalmente no meu caso, que eu sou professor da PUC Minas há 25 anos, demonstra o nosso vínculo com a nossa atividade profissional. Nós temos um compromisso histórico de defesa das prerrogativas dos advogados, da cidadania, das instituições republicanas. Então, o dia de hoje, para nós, é um dia de júbilo, porque nós estamos aqui impulsando pessoas comprometidas com as lutas republicanas. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Unaí, conta cada vez mais com o apoio de novos profissionais da área jurídica. E com esse intuito, está sendo construída a nova e moderna sede da OAB em nossa cidade, para que possa dar mais suporte aos advogados que aqui exercem seu papel. Pelo terceiro mandato à frente da OAB de Unaí, o senhor presidente, doutor Lindomar Coelho, falou dos planos para a próxima gestão. Os planos maiores da advocacia e da OAB é melhorar o judiciário. Essa é a busca que todos nós temos, tanto quem milita na área da justiça, como nós também, da advocacia, que somos indispensáveis à administração da justiça. E nós vimos aí, ao longo dos anos, batalhando para melhorar a justiça a cada dia em nossa comarca. Exemplo disso, está a instalação da vara federal, ou contribuição também por parte da OAB. A vara do trabalho, por sua vez, quase que se fecha em Unaí, mas com a intervenção do trabalho da OAB, nós conseguimos manter a vara do trabalho. Estamos criando em Unaí, junto ao Tribunal Superior, que é o Tribunal de Minas Gerais, a vara recursal do Juizado Especial, que hoje depende de Paracatu. Nós estamos criando aqui em Unaí, essa é a nossa meta também. E, além disso, nós estamos buscando melhorar o judiciário estadual com a deficiência que nós temos de magistrados nessa área jurisdicionada. Doutor Romualdo, que é um dos grandes educadores da cidade, advogado e, então, conselheiro estadual da OAB, falou da importância da cerimônia de posse para a ordem. Um dos pilares de sustentação da democracia no Brasil é a própria ordem dos advogados do Brasil. E hoje aqui, mais uma vez, renovando a diretoria da subsessão, renovando no sentido de que o presidente Lidon Bar, apesar de ter sido reeleito, ele criou alguns conselhos, trouxe os jovens advogados para fazer parte da diretoria. Então, Unaí, hoje, está ganhando uma entidade com muita força para defender o povo, defender a população e as causas da nossa nação, especialmente a democracia. Para mim, é uma satisfação enorme como conselheiro estadual estar aqui, hoje, nesta posse do presidente Lindomar, tendo em vista que ele tem uma grande meta, que é consolidar a construção de nossa sede aqui na comarca de Unaí. A cerimônia foi agraciada com a presença e luz do presidente da OAB do Distrito Federal, o doutor Ibanez Rocha. Doutor Ibanez, fala para a gente, é importância de celebrar uma noite como essa para a OAB de Unaí? Primeiro, parabenizar o Lindomar, toda a sua diretoria, mas o mais importante ainda é estar junto de todos os advogados aqui de Unaí. Essa OAB é bastante importante, um OAB do entorno, um OAB que marca com o seu trabalho, com a sua presença, na vida de todos os advogados. O OAB de Minas Gerais, representado por seu presidente Luiz Cláudio, por toda uma geração de advogados atuantes, ela é muito importante para todos nós. Mas o fato mais importante é essa interação que tem que haver no entorno do Distrito Federal. Todas as cidades convivem diariamente com muitos problemas na área de prerrogativas profissionais, na área de direitos humanos e essa integração certamente vai ajudar muito a todos os advogados, tanto os do Distrito Federal quanto os daqui do entorno de Minas Gerais, para que a gente possa trabalhar em conjunto.